Conheça mais desse que eu tenho Que a tua vida você deverá mudar Ele que se apaixona a ver a terra Nunca bebeu sequer numa guerra Devota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo dor Quando o velho ordena a razão vai se abrir Operando ele quem vai resistir Você é como um grande de luta por nada E nos seus estrelas duram a vitória Esmarca o brilho e derrubam a muralha Quando o velho ordena a terra, terra, paz Pois a tua vida ele vai mudar Pois a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Pois a tua vida ele vai mudar Ele que se apaixa para ver a terra Nunca bebeu sequer numa guerra Devota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo dor Quando o velho ordena a razão vai se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha O inferno dele quando ele para Esmarca o inimigo de seu camurada Quando ele ordena a terra, terra, paz Pois a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai, pois na tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai, pois na tua vida ele vai mudar Pega tua mão, que adoro nessa hora Chega de derrota, agora é só me tocar Pega tua mão, que adoro nessa hora Chega de derrota, agora é só me tocar De mentions organisatriz